Olá pessoal, tudo bom? Pois é, aqui estou de volta para vocês no meu canal, exatamente para falar sobre isso, gente. Foi injetado 50 milhões de dólares através de algumas empresas, principalmente non-profits, mas também empresas grandes em pró da imigração, exatamente. Eles estão querendo acelerar o processo dessa reforma imigratória proposta por Biden. Pois é, eu sei que muitos por aí estavam na negativa, uns ansiosos, outros naquela verdadeira rotina questionável que dizia político é sempre igual, promete, promete e não faz nada. Entretanto, parece que desta vez as coisas estão mudando de figura. Lembra que a início do programa do planejamento de Biden, ele anunciou algumas propostas que inicialmente foi recebido com balde de água fria, exatamente porque os próprios democratas encontraram várias coisas que queriam mudar dentro do relatório, e não queriam estar aprovando esse relatório de primeira instância. Foi colocado, vamos dizer assim, na geladeira, as pessoas estavam desanimando a respeito dessa proposta. Por essa razão, algumas propostas menores foram aparecendo, né? E como você pode acompanhar em outros canais, principalmente, eu admiro muito e acompanho bastante o canal da Daniela Azeredo, no YouTube, você vai ver que ela fala várias coisas que foram acontecendo para chegar até aqui. E nós vemos que essa proposta vem exatamente trazer uma mudança em todo o pensamento dessa aprovação a respeito da lei migratória. Por quê? Imagina vocês que juntaram várias instituições não-profit, não-governamentais, e falaram assim, Olha, estamos com dinheiro, vocês aprovaram e disseram que iam fazer uma reforma e nós queremos ajudar. Aqui tem 50 milhões de dólares para que essa reforma imigratória aconteça. Fizeram os CPIs, fizeram os Dreamers, declarando que a partir de um certo período, inclusive já foi aprovado, já está em processo de uma final aprovação, ou aprovação final, para que os Dreamers já recebam diretamente o Green Card, o TPI é a mesma coisa. Fizeram agora uma outra pequena lei, né? O que a gente chama de Act, que é para os Essential Workers, que provavelmente será também aprovado. Mas junto com isso, agora movido a essa tendência de uma reforma real, Então, essas empresas, como nós podemos chamar uma instituição não-profit, não-governamental, chamada We Are Home, eles colocaram que são 50 milhões e desses 50 milhões, 30 milhões vêm deles. Esse We Are Home está injetando 30 milhões de dólares para que o governo acelere o processo de aprovação dessa proposta de reforma imigratória. Inclusive, um outro grupo, encabeçado pelo fundador do Facebook, junto com algumas empresas, também estão injetando mais 20 milhões, que é o FWD, né? Eles estão injetando mais 20 milhões para que realmente tenhamos uma reforma em caminho. Isso significa que, com certeza, alguma coisa vai mudar. É uma injeção de ânimo e também uma injeção para que os congressistas acordem e despertem para essa realidade. Somos 11, mais de 11 milhões de imigrantes que estão esperando essa libertação, vamos dizer assim. E quem sabe, dessa vez, chegue o momento de nós considerarmos uma proposta de uma reforma praticamente encaminhada. Será? Pois é, gente. Com essa injeção financeira dessas empresas que agora, junto com o governo, estão, na verdade, pressionando os parlamentares, é provável que, muito em breve, tenhamos uma resposta positiva para que isso aconteça, né? Existem outras empresas que também estão, por sua vez, injetando mais 2 milhões e meio até 5 milhões de dólares em campanhas em estados-chaves para que esses principais senadores, deputados, parlamentares, realmente possam entender a necessidade dessa reforma urgente. Claro, vai ser um passo que vai demorar aí 8 anos para chegar até o Green Card, mas vai ter já o Permit de Trabalho, vai ter todo esse processo de legalização, né? Pré-Green Card para todos esses imigrantes, que já é uma grande decisão, já é um grande resultado para todos os imigrantes aqui aguardando nos Estados Unidos. Então, que nós, imigrantes em geral, possamos estar torcendo, orando e, com certeza, esperando positivamente para que isso aconteça. Tá bom, gente? Vai aí o meu abraço a todos. Quem quiser mais detalhes, entre lá no canal da Daniela Azeredo, no YouTube, e tenho certeza que nós vamos ter bastante detalhes sobre isso lá. E eu tenho acompanhado e tenho visto, realmente, o desencadear de uma esperança. Ok, gente? Então, vamos aguardar e tenho certeza que até os negativistas, quem sabe, a partir de agora, comecem a pensar diferente e a falar diferente. Apesar de que há palavras, há poder em nossa palavra e há palavras que transformam. Então, que nós possamos falar e proferir palavras positivas e, com certeza, podemos ver, visualizar e entender. E, quem sabe, viver a partir de agora, essa mudança e transformação. Um grande abraço. Aqui vos falou o Joe Higashi, diretamente da HQ Marketing. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.